O Instituto Nacional de Meteorologia publicou um alerta climático para 101 cidades do sertão da Paraíba até às 10 horas desta quarta-feira. O comunicado traz possibilidade de chuvas e ventos intensos. O alerta amarelo indica também baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A cidade de Patos é uma das incluídas no comunicado e, por isso, a Defesa Civil local está orientando a população para adotar alguns cuidados que devem ser seguidos. Tem uma sonora de Josimar Barbosa, ele que é o coordenador da Defesa Civil aqui da cidade de Patos, produção. Coloca essa sonora aí que ele vai dar justamente essas informações aqui para fazer o alerta à população. Põe no ar, fala aí de Josimar Barbosa. Nós solicitamos à comunidade e a toda a sociedade patoense de que a precaução devido às chuvas, devido aos ventos, devido à queda de árvores, devido à rede alta de rede elétrica, né? E muito cuidado nas crianças. As crianças, em período de chuva, gostam de brincar no pátio, nas praças. E algumas praças estão dando problema de fiação, problema de choque. E nós pedimos aos pais dessas crianças o máximo de cuidado, que proíba as crianças de ir até a praça pública. Proíba a criança de jogos de bola na rua durante o período da chuva para que não seja tarde demais. Nós passamos a temporada toda só fazendo esse apelo ao pessoal da zona rural ter cuidado de crianças que vão para banhos de açude, né? O que indica é que tem chuvas com ventos fortes. Então, nada melhor do que a precaução. A defesa civil, ela está atenta, nós estamos com pessoas, estamos com equipes nos bairros, nós estamos com equipe em zona rural. Nós temos parceria com nível Energiza, nós temos parceria com os bombeiros, com a polícia militar, com outras secretarias de infraestrutura, secretarias de meio ambiente. Então, nós temos uma equipe atenta, uma equipe grande na cidade. Mas todo cuidado é pouco para nesses momentos. Acontecendo algum incidente correlacionado à chuva, à ventania, o que a população pode fazer? Entra em contato imediatamente, pode entrar em contato com o mesmo contato da Secretaria de Serviço Público, que é o 9863-0483. O WhatsApp, se puder adiantar informações a respeito de localidade, a respeito de alguma coisa próxima, o que ocorreu, se puder mandar um vídeo. Tudo que mandar para ajudar, para ser mais ágil, é muito importante. E também os bombeiros, qualquer coisa, entrar em contato com os bombeiros, que ele também nos auxilia nesse chamado. Se for problema de algum poste de fiação, entra também em contato com a Energiza também, porque já vai adiantando. E o nosso cuidado é justamente a precaução e a pressa na hora do chamado, entendeu? Então, vamos pedir a Deus que seja tudo em paz, que não ocorra. Mas fica aqui a nossa mensagem, a população que nos ajude, que ajude a defesa civil a ajudar a própria comunidade.